Rei do Rio da Marino Sports, uma das iscas mais pedidas aqui no canal e também uma das iscas mais vendidas, tem muita gente que ama essa isca então vamos lá, vamos conhecer os lados dela então vamos escutar aqui o barulho da Rei do Rio é um Ratlin evidente, porém não muito alto deixa eu ver se ela tem o XLC da Marino Sports ela tem um sistema magnético para facilitar o arremesso, concentra o preso na traseira para você conseguir fazer um arremesso mais longo e mais preciso então vamos colocar aqui na água caiu aqui, eu joguei igual um tijolo então ela flutua, é um escafloating uma flutuação até rápida beleza? aqui o recolhimento contínuo ela vem num nada bacana, bem sedutor é bem bonito mais rápido um pouquinho vamos acelerar aos poucos para testar a estabilidade dela agora a última chance é a velocidade de 5, né? bora! é, aguentou bastante velocidade, tá? vamos ver se ele trabalhando com toques a gente consegue fazer um nado errático ela não abre muito, mas ela dança bastante ali, né? curtinho, mas faz, né? faz bem feito ó, se eu bater forte, ó ela insiste em não abrir por mais que eu deixe bastante folga de linha, tá? ela insiste em não abrir por quê? porque é uma lipless bait vou mostrar aqui para vocês é uma isca sem barbela a função da barbela vai ser cumprida pela cara da isca aqui que é esse chanfrado, né? então é só um uma frente cortada assim que faz com que ela faça os movimentos, né? quando nada e também que abra um pouquinho para o lado mas ela não faz aqueles movimentos de jack bait, tá? ela é uma crank bait da mesma forma que aquelas iscas de barbela mais longa se você der toque curtinho ela só vai ficar girando em torno do próprio eixo aqui também ela só faz assim bem curtinho né? não abre assim, ó igual a de jack bait, tá? então é uma lipless mino tem todas essas funções agora eu quero ver você me contar aqui nos comentários os peixes que você pega com ela, tá? deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo um abraço e até a próxima isca